A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, vamos. Levante-se. Ó, como eu. O braço aqui. Esse pra fora. Coronha enfiada no ombro. Isso, bochecha na coronha. Não, assim. Aponte pra onde quer atirar. Isso aí. Certo. Separe um pouco os pés. Estava achando que já tinha perdido meus australianos. O que quer de mim? Não você, eu, garoto. Precisamos de um corredor na linha de frente. Sério? Sim. Não. Não pode forçar o garoto. Ele vai terminar morto no meio de um tiroteio. Não, não, não. Eu consigo. Não. Deixa comigo. Está bem. Você fica aqui comigo. E você... Você vai correr. Vem de passar por aqueles otomanos. Vem de passar por eles. Vem de passar por eles. Vem de passar por nós. Vem de passar por eles. Vem de passar por eles. Abertura 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 Ja Eu tenho que chegar na casa de banho. 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 Eu tenho que chegar na casa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?